Olá, aqui é o Tony Ventura, especialista em novas tecnologias e hoje eu quero te mostrar o melhor braço biônico do mundo. Desenvolvido pela Open Bionics, se chama Hero Arms, pesa 1 kg e ele pode levantar até 8 kg. Os sensores proporcionam um movimento quase perfeito. Dá uma olhada nesse vídeo. Você vê onde chegamos, né? Há 30 anos atrás, há 25 anos atrás eu via desenho animado na SBT, na Globo, os caras com braço biônico, forte e tal, eu achava que aquilo nunca ia existir. E olha, hoje, 2018, braço biônico super poderoso, perto da perfeição, funcionando e à venda no mercado. Olha como de 30 anos pra cá tanta coisa mudou. Existem milhares, centenas de milhares de tecnologias, de gadgets que podem solucionar algum problema no mundo. Você conhece quantos desse? O que eu quero te provocar aqui é, vamos nos atualizar tecnologicamente, vamos entender o que existe no mundo. Vamos procurar novas ideias, procurar novos gadgets, tecnologias pra você ter uma vida melhor. Essa é a minha proposta pra você. Ao invés de ficar só no Trello, no Gmail, no Facebook, no WhatsApp, achar que o mundo é isso, procure gadgets. Braço biônico, bola que anda sozinha, softwares dos diversos, formas de acelerador de áudio de WhatsApp. Procure, seja curioso. Vamos nos atualizar tecnologicamente, vamos procurar os gadgets que podem solucionar problemas. Seja curioso. Curiosidade é a matéria-prima da inteligência. Curiosidade é a palavra de ordem do século XXI. O mais curioso, e quem souber o que fazer com as informações que vieram da curiosidade da pessoa, vai ganhar muito dinheiro e vai ter uma vida muito melhor. Seja curioso, aprenda aqui as tecnologias, conheça os gadgets, e se você conhecer alguém que tá precisando de um braço biônico desse, dá uma olhada, comenta aqui, dá uma olhada na internet, que já tá à venda na internet esse braço. Um abraço e até a próxima! Ah, lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal e clica no sininho também, pra você receber todos os meus vídeos toda semana, pra você ficar atualizado com o que tem de melhor da tecnologia e ficar à frente de todo mundo que não conhece o que a gente tá vendo aqui. Beijo, abraço, até o próximo vídeo. Eu tô super empolgado pra próxima ferramenta que vocês vão adorar!